Vou fazer um vídeo só Vou fazer os chaves aqui A trela da Sky E só Deixe um like Apera o sininho Esqueça de comentar no canal para vocês mais vídeos Porque eu gosto de trela Sabe, Marti? Depois deste trailer Já não acho a Sky uma retardada Já acho ela fixe E muito boa Muito boa É a primeira mão de Sky Vamos! Vamos! Vou fazer uma facção para a Sky Agora só falta mais um trailer. O trailer do Lucas. Eu disse que ia mandar print uma coisa, Martim, que eu achei. Puto. Tu tens ver a minha print. Agora não está à esquerda. Sabes onde é que o menino pode arranhar as suas unhas? Sabes? Estás a ver o coisinho para afilar as unhas à esquerda. Não tem... Debaixo de uma olfada. Sabes? Então aí está um embanamado. Põe um banana. Pra gente. Você já sabe. Estás a ver? Estás a ver! Estás a ver! Estás a ver o coisinho! Estás a ver o coisinho da banana. Agora, peraí! Agora, peraí! Agora, estui e achas a direita do frigorífico! Pala ver minha polícia! Vai! Ahn! O que não está a direita? Tu olha a direita! Esta a direita. Esta a direita e está a direita! Esquirei! Angelo, que a direita é muito riso. E aí E aí E aí E aí Não, então a receita ficou muito difícil, o trailer que o mais adorei foi o da skype, o trailer que o mais adorei foi o da skype, porque o quarto dela tem muitas cores Sim, agora, o que é? Oh, se tu vies no trailer da skype há coisa de cores lá, do quarto dela, muitas cores Eu já o vi Muito fixe Já já A melhor que ele ficou, a melhor que ele tira a mesa de lá, ele fica assim, ahhh, pensei que vai cair em cima, não é? Eu já vi o trailer Eu já vi o trailer Então, vocês que estão no trailer, deixem o like, até o sininho, e inscrevam-se no canal para ter um like dos meus vídeos, isso e até a próxima E aí